da maneira que nós não deveríamos. Tem hora que o inimigo, ele quer usar as nossas palavras contra nós mesmos. Você já passou por isso? Tenho certeza que tem gente que tá aí do outro lado, olha aqui, que já enfrentou problemas tremendos a respeito disso. O inferno usou as tuas palavras contra você. Ou porque você fez um comentário infeliz, ou porque você não falou na hora certa, ou porque distorceram aquilo que você estava falando. Quantas vezes o inferno quer usar a nossa palavra contra nós mesmos? Mas o Senhor tá dizendo pra você que ele tá te dando discernimento pra você falar na hora certa a palavra adequada, tá entendendo? Aquieta aí o teu coração. Tem gente que tá aqui que tá dizendo assim, Natália, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é esse tipo de investida do inimigo. Porque eu já passei por problemas por causa de coisas que eu falei, onde eu não tinha a intenção de trazer o sentido que trouxeram naquilo que eu disse. Tem gente aqui que sentou pra tomar aquele café, pra conversar com alguém, alguém se aproximou, olha aqui, e falou algo pra você. E você respondeu. A pessoa levantou, pegou a tua palavra, distorceu, e olha aqui, causou uma tempestade na tua vida, trouxe divisões, trouxe quebra de aliança, trouxe problemas, trouxe constrangimento. Tem gente aqui que tá entendendo. Se é pra você, declara. Já tô entendendo a palavra, Senhor. Mas Deus tá dizendo pra você, ei, que aquilo que o inimigo tá tentando usar contra você, tentando te fazer abrir a boca pra falar, a palavra não apropriada, aquele comentário, sabe, que sai sem você perceber, é porque você tá num momento de descontração, você talvez tá até com alguém que você confia, aí alguém até te instiga a dizer alguma coisa, depois pega a tua palavra dita, leva pra outra pessoa e não fala o que ela disse. E não fala o que ele diz. Primeiro, papai tá dizendo assim pra pessoas, eu estou quebrando essa ferramenta do inferno, eu estou quebrando essa artimanha do inimigo, é, olha aqui, te prepara que muita coisa vai ser resolvida e solucionada. Papai vai mostrar o que verdadeiramente saiu da tua boca e o que foi a intenção do teu coração, você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu não sei quem sentou com você, olha aqui, te instigou a falar algo, ouviu da tua boca um comentário, distorceu as palavras e levou isso daí como fofoca pro ouvido de alguém. Mas Deus tá dizendo assim pra você, eu estou quebrando essa ferramenta do inferno, ferramenta de divisão, a ferramenta de contenda. É, papai tá dizendo pra você que ele tá fechando a boca do fofoqueiro agora. É, tentaram pegar a tua imagem, tentaram manchar, tentaram pegar a tua vida e denegrir. Aí papai tá dizendo pra você que neste exato momento que ele tá quebrando isso, ele tá quebrando obra de fofoca, ele tá quebrando obra de disse-me-disse, ele tá quebrando obra na tua vida, olha aqui, de alguém que se aproveitou das tuas palavras, de alguém que, sabe, que de uma maneira traiçoeira, se aproveitou da tua confiança, alguém que adentrou na tua intimidade quando você baixou a guarda e usou as tuas palavras contra você mesmo, em nome de Jesus. Papai marcou um encontro pra dizer, não te preocupa porque essa fofoca não vai ficar de pé. Não te preocupa porque essa fofoca não vai perdurar. Não te preocupa porque Deus, ele vai revelar. E Deus vai mostrar o que realmente saiu da tua boca e o que você quis falar. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tem gente, olha aqui, que já tá numa situação de fragilidade tão grande, com tanto problema, tanta coisa pra resolver, aí você ainda tem que administrar palavras de gente que não suporta, de não suporta ver as coisas em paz, que quer te prejudicar de toda maneira, se faz de amigo pra chegar do teu lado, se faz de pessoa de confiança pra entrar na tua intimidade, se faz de bonzinho pra puxar o teu tapete. Aí você diz, mas eu já tenho tanto problema pra resolver, eu já tenho tanta coisa pra fazer, e ainda se levantam desta maneira pra tentar me atingir. Papai tá falando que ele tá quebrando obra de fofoca aí nesse lugar. Quem falou de você, indevidamente, usando as tuas palavras, na vanablaçoria, distorcendo o que saiu da tua boca, papai tá dizendo, vai ter que prestar conta. Vai ter que prestar conta. Aramanabasoi com o próprio Deus, você tá entendendo? Deus tá intervindo aí nessa história. Papai tá dizendo assim, porque ele tem projeto contigo, e o teu nome não vai ficar sujo, hein, não. Deus tem projeto contigo, e alianças que ele quer na tua vida não serão quebradas, não. É, porque tem muita coisa que o inferno tá fazendo aí, que é pra quebrar a tua aliança. Aliança que você tem com pessoas. Alianças que foram feitas na presença do Senhor. Ele sabe que Deus não une pessoas, une propósitos na terra. E ele tenta atrapalhar de todas as maneiras. Mas olha aqui, toda fofoca do inferno tá sendo quebrada. Toda palavra distorcida, olha aqui, usada pra denegrir a tua imagem. Papai, olha aqui, tá partindo no meio hoje. Você tá entendendo? Te prepara porque, olha aqui, o Senhor vai começar a mostrar o que realmente você falou e o que realmente você quis falar. Você tá entendendo? Deus vai começar a mostrar. Te prepara. E olha aqui, e Deus vai te dar sabedoria não abrir e fechar a tua boca. Deus vai te dar discernimento. Quando aquela pessoa traiçoeira chegar do teu lado, porque tem gente, olha aqui, que às vezes senta do nosso lado falando de alguém, pra ver o que é que tu vai falar. Quando, é, é, quando se levanta, leva o que tu falou lá pra aquela outra, mesma pessoa que ele tava falando mal. Tu tá entendendo? Gente traiçoeira, que faz, é, que se deixa usar pelo inimigo pra trazer essas artimanhas pra te prejudicar. Você tá entendendo? Deus tá te dando discernimento que quando a pessoa chegar de uma maneira maldosa, aproveitando da tua confiança, da tua intimidade, quando alguém chegar falando alguma coisa, Deus vai te dar o discernimento pra você, olha aqui, pra você entender de longe. É, usar a palavra certa, no momento certo, no abrir e fechar da tua boca. Ora, manabla sorenecanta, e olha que não é você que vai sair envergonhado, mas é o inimigo que vai sair envergonhado. Papai tá dizendo que ele tá abrindo os teus olhos. E até diante de pessoas que você achou, ah não, diante dessa pessoa eu posso falar o que vier no meu coração. Ah não, fulano me conhece, Beltrano é da minha confiança, Beltrano é íntimo, você tá entendendo? Deus vai abrir teus olhos. Porque tem gente que chega bem pertinho de você só pra saber o que você pensa. É, se fingindo de amigo, se fingindo de íntimo, se fingindo de alguém de confiança, e quando você menos imagina, tá lá o teu nome rolando, tá lá o que você falou de uma maneira distorcida, tá lá o teu comentário, que às vezes era algo, queridos, até, até sem, 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 sem grandes proporções, era pra ser um comentário, sabe aquele comentário que você faz que fica entre você e quem tá ali? É, queridos, mas tem gente que abusa da tua confiança e pega aquilo que sai da tua boca pra manchar o teu nome porque tem inveja até das tuas amizades, tem inveja, tem inveja até de quem tá do teu lado, tem alguém que tá aqui ouvindo a palavra de Deus que tá entendendo tudo, tem gente que tem inveja até de quem você tem do lado, até de quem você chama de amigo, até as pessoas que te cercam e essa pessoa tenta te prejudicar de todas as maneiras, dizendo que você falou isso, dizendo que você disse aquilo outro, dizendo que você comentou, ei, mas deixa eu te falar uma coisa, papai tá abrindo os teus olhos, te dando sabedoria, discernimento pra só abrir a boca diante de quem verdadeiramente arama, nablasorenecanta, nablasorea, merece ouvir aquilo que você tem pra falar, onde você não pode, olha aqui, onde você não deve abrir a tua boca sem, 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 sem observar tanto as tuas palavras, Deus vai te dar o discernimento pra você se calar, você tá entendendo? Não, não se espante quando você estiver no meio de pessoas que você achava que era da tua extrema confiança, e de repente você sentir vontade de não contar as coisas, e de repente você sentir, você não sentir vontade de expor a tua opinião, não, não se espante quando isso acontecer, é Deus falando assim, sou eu te conduzindo pra você andar em sabedoria, sou eu evitando desgastes desnecessários, sou eu tirando argumentos e armas das mãos dos inimigos, porque tem gente que você pensa que é teu amigo, mas não é, é, arraba, nablasorenecanta, e deixa eu te falar uma coisa, amigo que finge de amigo que não é, quer destruir as tuas verdadeiras amizades, amigo que, é, amigo que não, que aquele falso amigo, ele não suporta ver os verdadeiros do teu lado, e ele tenta destruir, ele não suporta ver as tuas alianças, ele não suporta ver você feliz, ele não suporta ver a tua casa abençoada, e ele tenta destruir, mas Deus está dizendo assim, não se espante quando você estiver em um ambiente que você pensar algo, e você abrir a tua boca, e o Espírito Santo falar assim pra você, cala, não diga nada, guarda a tua opinião pra você, aqui não é lugar, aqui você não pode expressar, ei, não se espanta quando isso acontecer, tem gente que até essa experiência já teve, né, olha aqui, tem, não se espanta quando isso acontecer, sabe por quê? É Deus cuidando de ti, e te fazendo andar em sabedoria, e tirando ferramentas das mãos do inimigo, tem gente aqui, queridos, que até já comentou, disse, eu sou de uma inocência tão grande que eu comentei isso na frente da pessoa, nunca imaginei que essa pessoa ia levar essa conversa da minha casa pra outra casa, tem gente que está aqui, olha aqui, que às vezes, quando alguém chega pra você e diz assim, ah, tu está sabendo? Fulano, fulano disse que você falou isso, falou aquilo dele, falou dela, e você diz assim, meu Deus, não foi assim, eu fiz só um comentário, eu fiz só um comentário, não era bem isso que eu estava querendo fazer, e eu fiz um comentário, porque eu pensei que estava em triângulo, amigos, você está entendendo? Papai está dizendo pra você, o inferno está investindo alto pra destruir a tua imagem, pra quebrar alianças verdadeiras na tua vida, pra tirar pessoas verdadeiras do teu lado, usando gente falsa, mas Deus está quebrando hoje, toda falsidade, toda fofoca, toda artimanha do inferno, e ainda está te dando sabedoria pra você entender, onde você pode abrir a tua boca pra falar, e onde você vai estar só pra ouvir, vão falar, vão puxar assunto, vão comentar, e você não vai opinar, e vai ter gente que ainda vai olhar e vai dizer assim, você, o que é que você acha? E você vai dizer, eu não acho nada, eu não acho nada, você está entendendo? A pessoa vai, é, porque tem gente, querido, que puxa o assunto só pra ver o que tu acha, que é pra ir lá e falar o que tu disse, mas também não fala o que falou antes, mas também não chega lá contando a história toda, só fala a tua parte, você está entendendo? Mas Deus está te dando sabedoria, pra você não abrir e fechar da tua boca e envergonhar o inimigo, e aquilo que o satanás tem tentado usar pra atingir a tua imagem, papai está dizendo que ele está quebrando, porque nenhuma fofoca vai dividir a tua casa, nenhuma fofoca vai quebrar a aliança na tua vida, nenhuma fofoca é a história, está entendendo o que papai está falando pra você? Deus está dizendo, estou te dando sabedoria e discernimento, pra você entender quem merece e quem não merece, ouvir aquilo que verdadeiramente você pensa, quem que merece e quem que não merece, está verdadeiramente, olha aqui, a par das tuas palavras, está entendendo? Então em nome de Jesus aquieta o teu coração, papai está quebrando instrumento, olha aqui do inferno, usado com falsidade, pra trazer divisão naquilo que é teu, todo instrumento de divisão Deus está tirando, porque tem gente que chega e divide, Deus está tirando esse instrumento de divisão daí, ele vai revelar quem é falso e quem é verdadeiro, e só vai ficar na tua história, o que verdadeiramente faz parte do projeto de Deus, o teu abrir e fechar a tua boca, não vai dar argumento pro inimigo usar não, mas vai envergonhar os planos do inferno, se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém, amém, queridos, deixa eu orar com você, coloca teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração, vamos orar em nome de Jesus, ora daí que eu oro daqui, e juntos nós obtemos vitória, oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer o santo nome, Deus obrigada Senhor, porque o Senhor é aquele que nos faz entender, que nem todo mundo que chega pra nos ouvir, é nosso amigo, que nem todo mundo, meu Deus, que chega do nosso lado, que é o nosso bem, e tem gente Deus que vem disfarçado de amizade, mas na realidade é falsidade, tem gente que vem disfarçado de bondade, mas na realidade é pura maldade, e que usa as nossas palavras contra nós mesmos, mas toda fofoca, todo instrumento de divisão, tudo aquilo que veio pra quebrar aliança, pra desfazer amizade, pra te prejudicar, pra te denegrir, eu quero profetizar em nome de Jesus, tá caindo por terra agora, tá caindo por terra agora, Deus vai começar a te dar discernimento, e você vai entender onde você pode falar, e onde você vai entrar só pra ouvir, ei, papai tá te dando discernimento, pra você entender quem é falso, e quem é verdadeiro dentro da tua história, papai ele fala pra você, descansa o teu coração, tem um projeto contigo, e o inferno não vai te envergonhar, diante dos outros, ele não vai te envergonhar aí neste lugar, em nome de Jesus, se você crer, toma posse, recebe, entende que o Senhor ele fala contigo, confirma aí nos comentários com o teu, amém!